Vamos falar desse assunto que chamou a atenção na internet, envolvendo o Casimiro e o Neymar, né? O Casimiro aí, grande youtuber brasileiro, né? Ele que é dono, fundador da Cazé TV, que eu particularmente gosto bastante, né? Que transmite muito futebol e muitos esportes, né? O que que aconteceu? Teve a final agora, domingo, né? Paulistão. Você que não gosta muito de futebol, mas você vai entender a história. Santos e Palmeiras. Santos, que é o time do Neymar, né? Onde o Neymar foi revelado. O jogo foi em Santos, na Vila Belmiro, né? E o Neymar foi convidado aí pra entregar o troféu, né? E ele ficou ali na arquibancada especial do Santos, que é dedicada pra ele junto com o pai e uns amigos e tal. Beleza, né? Tudo certo, tudo certo. E aí, durante o jogo, a Cazé TV do Casimiro, várias vezes filmava o Neymar, né? E assim, é normal quando tem uma pessoa muito famosa, muito importante participando de um evento, as câmeras pegarem ele ali com mais frequência, mostrar ele e tal, né? E aí, durante o jogo, durante a final, muitas vezes o Neymar foi filmado ali, né? E o Casimiro, que é um conhecedor e um fã de futebol, fez comentários positivos em relação ao Neymar ali durante a passagem do jogo. Porém, você sabe como é a internet, né? Tem muita gente consumindo, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta de certas situações. E aí, um perfil que segue ali a Cazé TV fez uma crítica, né? Falou assim, pedindo ali pro Cazé, pro Casimiro, pra Cazé TV parar de filmar o Neymar constantemente e ficar elogiando ele, porque recentemente ele e a família dele teriam emprestado ali um dinheiro pro Daniel Alves, né? Que foi acusado de estupro, né? E ela não achava positivo ficar enaltecendo a imagem do Neymar nesse momento. E aí, beleza, ela fez uma crítica, o perfil fez uma crítica, uma crítica respeitosa, uma crítica educada, tá no direito dela ou dele, mas parece que é um perfil de uma mulher. E aí, beleza, né? A vida deveria seguir e tal, mas aí o Casimiro chegou no Casimiro e aí ele teve uma reação meio explosiva, né? Aquele negócio de interpretação e tal, às vezes o cara tá meio acelerado. E aí ele abriu uma live e criticou a postagem, falando se estava associando ele e a família dele com estupro, essas coisas do tipo, né? E fez uma crítica meio pesada ao comentário da seguidora. E assim, né, gente, lembrando, o Casimiro é um canhão na internet, né? Ele tem milhões de seguidores, então qualquer coisa que ele fale vai ter um peso absurdo, né? E tem aquela parada, né? Grandes poderes traz grandes responsabilidades, né? E aí o que acontece? Logo em seguida o perfil aí começou a ser atacado duramente, criticado muito forte, né? E aí o perfil dessa mina aí é exposto. Ele falou, olha aqui as críticas que eu tô recebendo só por ter feito um comentário, assim. Olha o tanto de ameaça, né? E aí o Casimiro percebeu que, na verdade, ele foi meio grosseiro, né? Ele deveria ter tido outro comportamento, ele pediu desculpa, né? Ele falou que na hora tava com a cabeça pesada e tal. Por quê? Porque ele não respondeu o comentário e sim, né? Ele foi pra outro lado. Porque assim, o comentário ali foi um comentário de boa. Falou, ó, você poderia, né, não mostrar tanto o Neymar e tal. Ele poderia ter respondido ali o assunto e sim, né? Mas aí ele foi pra outro lado e tal. Ele percebeu que tinha exagerado. Ele acredita que exagerou, né? Que poderia ter ido por outro caminho. E se desculpou. Falou, não, eu exagerei mesmo. Eu entendo que o meu tamanho é muito grande e tal. Pediu desculpa pro perfil. E aí essa treta aí foi resolvida. Aparentemente tá tudo tranquilo por enquanto.